Eu vou pra piscina. Eu também. Só queria te falar, Fer, que eu não te acho uma pessoa mal de caráter. No apontamento, quando você disse pro Sasha que você já tinha demonstrado afeto pra gente, pra mim, pra Luana, pro Yuri, é verdade. Você já demonstrou, sim. Eu nunca fui, tipo, desafetuoso com vocês, ou tipo... Tanto que eu sempre tentei separar muito jogo de convivência, sabe? Isso eu sempre tentei deixar muito separado pra tudo. Coisas que me deixaram bravos com você e tal, foi que às vezes eu acho que você não pensa pra falar. Sim. Mas eu não te acho uma pessoa mal de caráter, eu não te acho uma pessoa ruim. Eu só queria deixar isso claro pra você... Ah, não? Que as nossas discussões, eu espero que elas fiquem sempre no âmbito de... de jogo mesmo, sabe? Olá banheiros, hoje vocês vão fazer o trato tradicional da Horta da Fazenda. Como alguns de vocês já estão acostumados com isso, então divertam-se e aproveitem para colocar o papo em dia. Pô, a gente tem tanto assunto pra poder botar em dia. Nossa, minha primeira plantação na minha vida, olha que coisa mais linda isso, cara. Não quer tarde pra aprender alguma coisa. Fiquei até emocionado. Olha aqui ó, ó a minha. Nossa. Isso aqui vai nascer uma cor, meu amigo. Vamos ver essa roça, hein? Olha, se o Juninho fosse fazendeiro, ia ser interessante ver o que ia acontecer. Porque aí... São três pessoas fortes, né? Três pessoas que estão se movimentando muito na casa. Forte modo de dizer que estão se movimentando, né? Se eles pegarem o chapéu de novo, pô, é a sexta semana. É, mas eles são muito fortes em prova. O Juninho, assim, a chance dele é bem pequena. A flor só ri, né? A flor é engraçada. Ela tava rindo pra caramba. Igual ela. Não vai pra roça que fica rindo à toa. Eu, né? A Vanessa, como é? Ah, pronto. Ah, Vanessa, vai falar que não. Você vai falar que você não fica rindo à toa quando tá livre da roça. Ué, qualquer um, né? Mais uma atividade da Baia Cocuíla com sucesso. É isso, meu guri. Valeu, fazenda. Valeu, fazenda. Colocamos o papo em dia. É, o papo tá em dia, hein? Chegamos à conclusão. Nos divertimos muito, colocamos o papo em dia. Que o Yuri confundiu tomate com cor. Fizeram as pazes com fé. Fizemos. Agora tá tudo resolvido. Se eu voltar da roça, eu vou virar o melhor amigo do Sacha. Com certeza, né? Com certeza.